Pois o desgraçado do Mané deixou de adubar a melhor árvore de dinheiro que eu tenho, gente. Resultado, olha a safra mixa que deu. Uma árvore que tá acostumada a dar nota de 500, agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, e onde é que você queria que desse, em Zibu? Ah, mas não tem nada. Eu vou acabar vendendo todas essas árvores. Negócio comigo é assim. Encrencou, passo pra frente. E o senhor tem muitas dessas árvores? Tem umas 50, mais ou menos. No diabo que a gente tem que plantar uma em cada cinco arqueire. E vender, o senhor não vende? Bom, homem, se eu achar bom preço, é capaz de eu vender. E quanto quer pela árvore? Ah, é difícil falar, né? Porque isso aí é um negócio ruim, porque quanto mais esterco bota, mais nota dá, gente. Ah, vem cá. Vamos falar baixinho. Eu não quero casar com a filha do rei. Eu não quero. Já falei que eu não quero casar com a filha do rei? O que foi, moço? Estão querendo obrigar eu casar com a filha do rei. E pra que que me ser num casa? Porque eu não quero luxo. Eu fiz uma promessa pra não ter nada na vida. Ah, bobão. Achei que casando com a filha do rei passa melhor, bobô. Peraí, mas ainda exerce rei? Rei não exerce, mas exerce filha de rei, né? Ah. Ah, eu não quero. Mas case. O meu se ganha roupa nova, sapato de bico fino, bonito. Eu não quero nada dessas coisas. Se eu achasse alguém que quisesse casar no meu lugar, eu dava a minha vez. Tá pra mim. Tá pra mim, eu vou casar. Então desarmara e entra aqui que você já vai entrar bem. Ah, é atrás disso que eu ando. Eu quero uma melhoria na minha vida mesmo, olha. Ah, vambora. Peraí. Vai amadar você mesmo aí, meu filho. Tá puxando meu cabelo. Não diga. Peraí, que não é lindo. Ponto. Aí. Pô. Graças a Deus, não quero casar com filha de ninguém. Entra depressa aí. Mas vale a pena, eu sacrifizo, meu filho. Se vale, entra aí, que você vai ver. Faz assim, pô. Aí. Entra aí. Escuta mais lá, come bem? Come. Você vai comer já daqui a pouco. A boia lá é boa? Ô. Tá bom. Funda aí. Nunca entrou tão bem na sua vida, velho. Pronto? Fica quietinho aí, que daqui a pouco passa a carruagem e o soldado do rei e tudo pra te buscar, viu? Tá bom. Pode, pra não demorar, hein? Já foram registradas as queixas. Já sei, senhor. Está tudo pronto. Tá bom. Nada mais temos a fazer? Os senhores devem retirar-se e esperar as providências que a polícia irá tomar. Mas qual as providências que a polícia deverá tomar, doutor? Esse homem está preso aí à porta da delegacia? Esse homem está preso aí à porta da delegacia. Como? Corremos bastante, doutor. Estamos cansados. Mas o homem está aí. Tá. Eu não estou entendendo. Desculpe, doutor, mas o senhor não pode entender mesmo. Vocês não explicam? Então explica, senhora. Negócio é o seguinte, doutor. Nós pegamos o homem, botamos dentro de um saco, amarramos a boca e ele está preso aí fora. É isso? Sim, senhor, hein? Então vocês amarram um homem perigoso como esse em um saco, trazem e largam lá fora. Idiotas! Embestis! Vamos lá buscar esse homem. Ele já devia estar, era no xadrez, não era lá fora. Vamos lá! Mas, doutor, acontece como, doutor? Homem é perigoso. Dá licença. Nós amarramos a boca do saco, doutor. Dá licença. A polícia compete, presidente. Dá licença. O homem é um bandido. Mas deixa eu te levar o pastor. Saiu da frente! Deixa eu te levar o pastor. É o escritão aí que está atrapalhando tudo, hein? Mas... O homem está aí, doutor. Está bem amarrado. Dessa vez ele está na mão da polícia. Daí ele não escapa. Já me adorrei. Bom dia. Bom dia, amigo. Em que posso servi-lo? Bom dia. Aqui recebe, criança? Sim, senhor. Eu estou com um punhado aí fora. Queria ver se dá para o senhor receber aqui. Mas são todos seus, é? Não, não é fio meu, mas eu estou tomando conta. Ah, sei, sei. E o senhor tem família? Tenho dois, irmão. E são todos vivos? O senhor é o único vivo aí, os outros dois trabalham. O senhor é responsável. Por quem? Pelas crianças. Ah, para as crianças eu sou. Ah, muito bem. Dá para receber eles aqui? Dá, sim, senhor. Sem pagar nada, né? Não, não. Este colégio é particular. E só internamos se o senhor se responsabilizar pelo pagamento. Mas como é que eles vão pagar se o menino é órfão? E como é que ele vai pagar? E já morreu, só se você vai mandar a conta no outro mundo. Mas acontece, meu amigo, o seguinte. Que o colégio é pago. E o senhor tem que pagar. Eu tenho que pagar, não. Eu também sou órfão. Como é que um órfão vai pagar para outro órfão? Ah, só porque eu sou um órfão e eles tudo é órfim. Mas, meu amigo, o senhor é grande. Não, grande eu amo para quem eu vim de um tacho. Eu sou crescido. O senhor trabalha, ganha e interna as crianças. Trabalhar? Onde é que eu vou trabalhar? Ora, por aqui tem muitas fazendas. Ó, aqui perto mesmo tem a do coronel Pacheco. O senhor vai lá, trabalha, ganha e... Trago aqui para você, né? Quer dizer que sem dinheiro, se eu não tiver dinheiro, a criançada fica na rua. Não, não, senhor. Estas são as normas do colégio, meu amigo. Sem dinheiro? Nada feito. Está tudo na rua. Ah. Pois sim, fica aí com o seu colégio, com a sua norma, viu? Não, não, não. Claro. Sao. Sim, vai jogar. Agora, começar. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pedro, os homens estão perseguindo nós, Pedro. Corre um por aqui, outro por lá e vai distrair nos homens. Corre! Sigam vocês por aqui. Nós vamos por aqui. Tá bem, vamos lá. Corre um por aqui. Corre um por aqui. Onde é que se viu? Deixar de adubar a minha melhor árvore de dinheiro? Que negócio é esse? Que árvore de dinheiro? Ah, pois o desgraçado do mané deixou de adubar a melhor árvore de dinheiro que eu tenho, gente. Resultado. Olha a safra mixa que deu. Uma árvore que tá acostumada a dar nota de 500. Agora agarrou da nota de 10. Mas dinheiro dá em árvore? Ué, e onde é que você queria que desse, em Zibu? Ah, mas não tem nada. Eu vou acabar vendendo todas essas árvores. Negócio comigo é assim. Encrencou, passo pra frente. E o senhor tem muitas dessas árvores? Tem umas 50, mais ou menos. No diabo que a gente tem que plantar uma em cada cinco arqueire. E vender, o senhor não vende? Bom, homem, se eu achar bom preço, é capaz de eu vender. E quanto quer, Pilar? Ah, é difícil falar, né? Porque isso aí é um negócio ruim, porque quanto mais esterco bota, mais nota dá, gente. Ah, vem cá. Vamos falar baixinho. O senhor taca esterco aí, que é capaz de dar até a nota de 70 centavos. É de manhã, vou trabalhar.